Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de fazer alguns comentários sobre algumas situações e atitudes que dizem respeito ao Brasil e à Amazônia. Não obstante a guerra que está acontecendo na Ucrânia, mas tem alguns pontos que eu acho que parecem estar ficando meio esquecidos e que eu acho que é interessante e importante a gente relembrar. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição, verifique se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao vídeo logo depois da vinheta. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os conceitos de soberania. Ao longo do ano de 1648, uma série de tratados e acordos resultaram no que ficou conhecido como Paz de Vestfália ou Tratados de Vestfália. Esses tratados estabeleceram os conceitos de Estado-nação e soberania estatal, entre outros. Na prática, foi o início do sistema internacional que a gente conhece hoje e por isso esses acordos costumam ser reconhecidos como o início do direito internacional e são parte dos estudos de relações internacionais. Por esse conceito, o Estado é soberano, um Estado, um país, um Estado, uma nação, é soberano dentro de suas fronteiras e isso foi aceito até mais ou menos meados dos anos 1990. Por essa época, a comunidade internacional começou a debater e a questionar esse conceito. Em 1998, por exemplo, o Javier Solana, que era então secretário-geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele disse que, abre aspas, a humanidade e democracia foram dois princípios essencialmente irrelevantes à ordem original de Vestfália. Fecha aspas. E ele fez críticas, dizendo que o sistema de Vestfália tinha limites. De acordo com o Solana, o princípio de soberania produz rivalidade e não incentiva uma comunidade de Estados. Segundo ele, ele promove exclusão e não integração. Esse debate internacional culminou na Cúpula Mundial da ONU de 2005, na qual os Estados-membros se comprometeram com o princípio da responsabilidade de proteger. De acordo com esse princípio, cada Estado tem responsabilidade por proteger as suas populações contra genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade. E se baseia em três pilares. Primeiro, a obrigação dos Estados de proteger a sua população contra as violações dos direitos humanos. Segundo, a comunidade internacional tem o dever de prestar assistência aos Estados que falharem em cumprir essa responsabilidade. E terceiro, caso se esgotem os meios pacíficos, a comunidade internacional pode tomar as medidas de segurança que considerar aplicáveis, inclusive o uso de força para fazer cumprir esse princípio. Portanto, de acordo com esse conceito, se um país falhar em cumprir as suas responsabilidades de proteger seus cidadãos contra crimes de guerra, genocídio, limpeza étnica ou crimes contra a humanidade, a comunidade internacional pode intervir, inclusive através do uso de força. Em relação à definição de crimes contra a humanidade, o Estatuto de Roma, de 1998, que é o documento de maior consenso entre a comunidade internacional, contempla uma lista de atos que podem configurar um crime contra a humanidade. Isso abrange crimes de guerra, genocídio, limpeza étnica, mas não é específico com relação a questões ambientais. O artigo 8 faz referência a crimes ambientais, mas no contexto de uma guerra. O crime de ecocídio chegou a fazer parte dos rascunhos do Estatuto de Roma, mas foi removido em 1996. Em 2010, uma advogada britânica chamada Polly Higgins apresentou à Comissão de Direito das Nações Unidas uma proposta de emenda ao Estatuto de Roma. Pela proposta dela, o ecocídio seria definido como, abre aspas, danos extensos, destruição ou perda de ecossistemas de um determinado território, seja por ação humana ou outras causas, a tal ponto que o desfrute pacífico dos habitantes desse território tenha sido ou será severamente diminuído. Fecha aspas. Desde então, vem aumentando a pressão para a alteração do Estatuto com muitas entidades trabalhando nesse sentido. Ou seja, em algum momento, o conceito de responsabilidade de proteger vai ser adaptado para incluir as mudanças climáticas e questões ambientais como um crime contra a humanidade. E a comunidade internacional estará autorizada a agir caso um Estado fale com essa responsabilidade. Em 2018, os ministros da Defesa da União Europeia discutiram o efeito das mudanças climáticas em defesa e segurança. A então alta representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros e Política de Segurança, Federica Mogherini, ela disse que, abre aspas, A União Europeia foi uma das primeiras a identificar as alterações climáticas como uma ameaça à segurança, um desafio à segurança e um multiplicador de ameaças à segurança. Fecha aspas. Em setembro de 2019, o almirante James Stavridis, da Marinha Americana, publicou um artigo na Bloomberg em que ele diz que, devido às mudanças climáticas, abre aspas, a Amazônia, em chamas, afeta o mundo inteiro. Fecha aspas. Segundo o almirante, à medida em que o planeta esquenta, o derretimento do gelo nos polos está causando um aumento no nível do mar. E ele associa isso a uma maior probabilidade de furacões do Atlântico que, por sua vez, ameaçam as infraestruturas navais dos Estados Unidos. Ele encerra a matéria dizendo que, abre aspas, os americanos precisam entender como essas crescentes nuvens de fumaça sobre a Amazônia são uma ameaça direta à nossa, nossa, dos Estados Unidos, segurança nacional. Fecha aspas. Vocês estão notando que eu estou abrindo aspas várias vezes? Porque não sou eu que estou dizendo. Eu estou resgatando várias falas, vários escritos de várias autoridades internacionais que estão falando sobre o assunto. Eu vou deixar o link para o artigo do Almirantes Tavrides na descrição desse vídeo. Em 2019, na pesquisa para um artigo sobre esse assunto, eu troquei mensagens com Francisco Femia, fundador do CCS, The Center for Climate and Security, Centro para o Clima e Segurança, que é um think tank americano voltado para essa questão do clima como risco de segurança. O conselho dessa entidade tem vários militares de diversos países. Eu perguntei a ele, literalmente, qual é a posição do CCS sobre a Amazônia de maneira ampla e especificamente sobre as repercussões internacionais sobre incêndios na região. E a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, o aumento do desmatamento na Amazônia acarretará as mudanças climáticas e isso poderá ter sérias consequências para a segurança regional e internacional. Para piorar a situação, as mudanças climáticas projetadas provavelmente diminuirão a precipitação na Amazônia e aumentarão os incêndios acidentais. O governo brasileiro deve agir rapidamente para impedir incêndios propositais e acidentais, bem como agir preventivamente a longo prazo para interromper o desmatamento e criar resiliência às mudanças climáticas. Existe um crescente consenso internacional para que os riscos de segurança das mudanças climáticas devem ser enfrentados com uma resposta proporcional, conforme refletido pelo Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança, o IMCCS, The International Military Council on Climate Security. O Brasil deve reconhecer o consenso de segurança sobre as mudanças climáticas e agir em conformidade. Fecha aspas. Em seguida, eu perguntei para ele qual deveria ser a linha de ação da comunidade internacional na visão do CCS e ele me respondeu o seguinte, abre aspas, A comunidade internacional deve trazer à tona as preocupações das comunidades militares a fim de garantir que o governo brasileiro entenda as duras consequências de segurança da ameaça climática, bem como os riscos mais amplos. O Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança é uma clara demonstração dessa preocupação e deve ser considerado um exemplo de como o governo brasileiro está se movendo na direção errada. Fecha aspas. Ou seja, a posição da entidade ficou bastante clara e reflete o pensamento de boa parte da comunidade internacional. Esse artigo está publicado no Velho General e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Em setembro de 2020, o secretário-geral da OTAN, o James Stoltenberg, escreveu um artigo que circulou em diversos jornais europeus defendendo que a aliança a OTAN deve se preparar para combater as mudanças climáticas, dizendo que, abre aspas, as mudanças climáticas ameaçam a nossa segurança. Então, a OTAN deve fazer mais para entender plenamente e integrar as mudanças climáticas em todos os aspectos do nosso trabalho, desde o nosso planejamento militar até a maneira como exercitamos e treinamos as nossas forças armadas. A OTAN também deve estar preparada para reagir a desastres relacionados ao clima, assim como fizemos durante a crise da Covid-19. Fecha aspas. De acordo com o Stoltenberg, as mudanças climáticas estão tornando o mundo mais perigoso e a tarefa da OTAN é preservar a paz e manter a segurança. portanto, para cumprir essa responsabilidade, a OTAN deve ajudar a limitar as mudanças climáticas. A esse respeito, eu vou deixar o link para um artigo do professor Lorenzo Carrasco na descrição do vídeo em que ele fala sobre essa questão. Eu vou deixar também um link para o artigo do Stoltenberg no site da OTAN. Em novembro de 2020, o IMCCS, o Conselho Militar de Clima e Segurança, já citado, que é ligado ao CCS, ao Conselho de Clima e Segurança, emitiu um relatório chamado Mudanças Climáticas no Brasil. Esse relatório levanta diversas questões, por exemplo, que o desmatamento da Amazônia traz riscos à elevação do nível do mar, que a gente já viu o Stavrides falando sobre isso, e diz que mesmo que mais de 70% da nossa matriz energética seja hidrelétrica, portanto verde, isso pode ser afetado por mudanças nos padrões de chuva que vão ocorrer como resultado das mudanças climáticas. O relatório conclui que se nada for feito, as mudanças climáticas vão ter consequências terríveis para o Brasil. É até comovente saber que essas pessoas estão tão preocupadas com a nossa segurança, especialmente no que tange à Amazônia. Agora, é interessante notar que eles falam sobre a elevação do nível do mar, assim como o Almirante Stavrides, que eu mencionei agora há pouco. Só que o Stavrides foi mais direto. Eu vou deixar o link para esse relatório também na descrição do vídeo. Para dar contexto, o Conselho de Segurança da ONU, ele tem responsabilidade pela manutenção da paz e segurança internacionais e pode determinar a existência de ameaças à paz, ou atos de agressão, e ele pode fazer recomendações ou decidir medidas para manter ou restaurar a paz e segurança internacionais. Isso pode significar desde sanções econômicas até o uso de força militar. Isto posto, no início de dezembro do ano passado, dezembro passado, 2021, o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu aprovar um projeto de resolução apresentado pela Irlanda e pela Nigéria que iria, na prática, colocar as mudanças climáticas como uma ameaça à paz. Se essa resolução tivesse sido aprovada, o Conselho poderia impor sanções ou mesmo ações militares contra países considerados como representando riscos ao clima. A Rússia e a Índia votaram contra, a China se absteve. Como a Rússia tem poder de veto, a resolução não passou. De acordo com um artigo publicado no site do IMCCS, que já está ficando famoso, o Instituto Militar para o Clima e Segurança, um artigo lamentando a não aprovação dessa resolução, nesse artigo o autor diz que se a resolução tivesse passado e uma ameaça à paz fosse feita, o Conselho poderia usar sua autoridade para impor sanções direcionadas às nações envolvidas em atividades particularmente prejudiciais. E ele cita nominalmente o presidente Bolsonaro e a Amazônia. Eu vou deixar um link para esse artigo também na descrição do vídeo. Bom, para concluir, eu não tive intenção de esgotar esse assunto. Com certeza deve haver uma infinidade de outras iniciativas, artigos e análises a respeito e eu certamente não estou atualizado disso tudo, muito longe disso. Mas o meu ponto aqui foi apenas mostrar que os conceitos de soberania vêm sendo alterados e cedo ou tarde essa questão ambiental vai ser incluída como risco contra a humanidade. E o Brasil, com toda certeza, vai ser o primeiro alvo da lista. Se vão ser aplicadas sanções, se vai ser aprovado o uso de algum nível de força militar ou se vai haver uma escala progressiva entre essas duas possibilidades, eu não sei. mas eu não tenho dúvidas de que cedo ou tarde nós vamos ser um alvo. E eu temo que isso possa acontecer mais cedo do que a gente imagina. Que existem crimes na Amazônia, crimes ambientais, eu não tenho dúvida. Que eles têm que ser combatidos, eu também não tenho a menor dúvida. Eu gostaria que isso fosse tratado como um assunto interno do Brasil, mas essas questões, quer a gente goste ou não, quer a gente acredite ou não, são parte da agenda mundial. e isso não vai mudar tão cedo. Portanto, se nós quisermos prosperar como país, nós vamos ter que levar isso a sério. A Amazônia é riquíssima, essa questão dos fertilizantes enfatizou isso mais uma vez. Nós precisamos de uma legislação capaz de conciliar preservação e desenvolvimento. Precisamos de um planejamento sério e de longo prazo para exploração e desenvolvimento sustentável. E precisamos de um efetivo combate às ilegalidades que com certeza ocorrem. Agora, é muito importante que nós desenvolvamos a nossa defesa. Nós precisamos de uma capacidade de dissuasão, de preferência dissuasão nuclear, que nos permita tratar nossos problemas como assuntos internos, como assuntos nossos. A Amazônia é um assunto nosso. De outra forma, nós vamos nos tornar vítimas de discursos interesseiros e de ações predatórias que certamente vão ocorrer se nós não tivermos a capacidade de garantir de fato a nossa soberania. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curte e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros. O canal Arte da Guerra do Comandante Robinson Farinazo, o canal O Bom Combate do Coronel Shivers, o canal do Rogério Anitabrian, o canal Brasil Independente do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo, o canal do Rubem Gonzalez e o canal Visão Estratégica do Tales Ruffini e também o jornalista Wellington Calazans. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.